...na vida dele e essa desdita foi recuperada com a sua participação, que a paz voltou a reinar e o sargento foi feito justiça. E você conseguiu a absolvição do homem e a família mandou que lhe agradecesse pessoalmente aqui. Na verdade, com a nossa participação, porque você intermediou a questão e foi um prazer muito grande. Eu quero inicialmente agradecer a você, agradecer aqui a TV Diário, ao pessoal aqui, dar uma boa tarde para os seus telespectadores. É um prazer muito grande voltar aqui aos estúdios da TV Diário e agradecer também a cobertura que eu recebi lá em Sobral, tanto dos seus familiares como dos seus amigos. Estive lá com a colega de escritório, a doutora Vânia, que me deu o prazer de dividir a tribuna do júri comigo. E fizemos lá a defesa deste fato que aconteceu, lamentavelmente, na comarca de Sobral há alguns anos. E no primeiro julgamento, o tribunal do júri entendeu que tinha acontecido um crime culposo. É aquele quando ocorre a morte sem a intenção de se matar. E houve um recurso do Ministério Público e o tribunal resolveu mandar a um novo júri. Anulou o julgamento anterior. E nós fomos lá desta feita e, graças a Deus, fazendo a mais lídima justiça, conseguimos a absorvição do acusado. Foi realmente um júri difícil. Eu quero, inclusive, parabenizar o juízo lá da primeira vara criminal de Sobral, o doutor Fábio, e o Ministério Público também, pela forma decente, educada, ética, com que os debates aconteceram, e a todos os servidores daquela comarca. Esse processo, esse caso, o sargento João Fidirico Leite Sobral, eu fui advogado dele há 13 anos atrás. E fez um bom trabalho, meus parabéns. Há 13 anos atrás, quando advogado, eu fui advogado dele. Aí, como eu estava agora impedido de advogar, porque sou deputado, etc., e tal, eu digo, rapaz, vou indicar uma pessoa espetacular, maravilhosa, preparada, competente, que vai fazer uma grande defesa. O doutor Luiz Antônio fez, Luiz Antônio Lima, e fez e conseguiu a absorvição. Então, tá de parabéns, doutor. Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolveu, né? Não deixou a peteca cair. Substituiu o Ferreira Aragão 13 anos depois e fez um trabalho espetacular e vitorioso. É, realmente foi uma audácia muito grande da minha parte, porque era um processo realmente difícil, os autos bastante volumosos, já passavam de 500 páginas. E estudando aquele processo, eu vi a sua brilhante atuação como advogado. Não me surpreende, eu já o conheço há quase 30 anos, Fortaleza e o Ceará o conhecem, inclusive observando aqui a defesa que você fazia do seu mandato aqui, realmente só quem não lhe conhece é capaz de imaginar que você votaria contra o povo. Uma tia minha ligou do Acaraú, cara. Meu filho, foi isso, minha filha. A gente vai passar duas horas explicando, para ela entender, foi fogo. Não, e o pior que até... Imagina uma pessoa que não tem, entendeu? Fica difícil explicar. Até a sua sogra ligou, o que é complicado, né? Todo mundo ligou, ligou todo mundo, esse negado, vocês me conhecem, né? Eu conheço. Eu não voto contra o povo, nem se o cabotão regras negras. Eu conheço, realmente, do PDT, lá do PDT do doutor Iraguaçu. É mais fácil o que eu pari. Eu acredito nisso. Aí você vai ser a madrinha. Realmente, se tem um deputado, um parlamentar que está do lado do povo, é o Ferreira Aragão. E eu sou seu companheiro, seu fã e o admiro, desde a época que você mantinha um programa de rádio, até de forma inédita, lá na Praça de Ferreira, inclusive um campeão de audiência. Então, prazer muito grande, estou à sua disposição. Parabéns se o pessoal quiser falar com o senhor, que é o telefone dele ligado. Ah, por favor, é 9, tá na tela já? 9, 8, 7, 70, 12, 32. Ele ajuda a gente aqui, Pitty? Bota aqui o telefone, pronto. Ah, prazer. O doutor Luiz Antônio tem ajudado de mais a gente. Os telefones, se quiser entrar em contato com ele, os dois telefones estão na tela, ele tem ajudado aqui a gente. Uma pessoa que está com dificuldade, ele sempre entra. É um cara limpo, né? Trabalhador, competente, honesto. Um advogado que eu assine baixo. Quero só mandar um abraço para todos os colegas da advocacia, advogados e advogadas deste grande Ceará. Um prazer muito grande. Tá bom, doutor Luiz. Obrigado. Felicidades pra você. Felicidades. Atenção, atenção. Você vai ver já já aqui no programa. O corpo de adolescente morto é incendiado durante o relógio...